E aí, salve família, firmeza, meu nome é LC Salve mano, Leozinho na voz Vamos começar um quadro aqui de reação E pra esse quadro a gente trouxe uma batalha, né? Johnny vs o Refel Refel é meu chap, e a gente vai fazer a reação aí Johnny é zica também, sem maldade Eu coloquei esse dia na aldeia, mas eu nem prestei atenção na batalha, tá ligado? Então eu tenho vontade, muita gente falando dela Eu não batalhava ainda nessa época Cheguei pra edição 35 e tô curioso aí pra saber como foi, né família? Vamos chegar na época Família, essa batalha vai ser cabulosa, certo? 2 MC muito bom Aê, chega com 10 Que que é batalha, vó, gritação Seja, tô bem engraçado, né? Demais Daqui a pouco chega as reação Nossa, o vídeo é foda, cara Será só pesado Olha o Dionizinho, vai chegar com Tá esperando silêncio Já me chamaram pra batalhar, vou ter esse cara aqui Eu fico pensando, pô, eu vi ele paradão ali Eu vi que ele tava com um pentinho Que eu fico penteando o cabelo Tentando massar as barbas que tá, que isso, cheio de pelo Olha que cara ridículo, mano Na moral, eu vi que eu só não confunde esse cara em cima aqui do instrumental Você sabe que tão pipolho Você deixa a barba crescer no cu e agora a barba tá dando piolho Ninguém entende o que acontece com você Meu mano, eu vou te explicar aquilo pra você ver Aí, blusê batendo no umbigo Ainda comprou em Brooklyn, aposto que foi perigo Chegou como, Cris, Cris Essa foi da hora Chegou como? Chegou mais ou menos Depois vai chegar sanguinário Do jeito que eu conheço, menino intercalado Na moral, moleque Aí Na moral, moleque Ó, então eu falo pra você na pegada Comparação, você é o perigo Gosto a uma das coisas que é falsificada Nossa, essa é a hora, da hora, da hora Cê quer falar dessa fita Agora eu te respondo no R.A.P Cê fala mal do perigo, cê não ginga Ele fortaleceu o furo vultu Pra você vir com essa caatinga Nossa Claro, irmão, irmão Quebrou, irmão Continua em leiro Puta que pariu Que eu vou fazer agora Mandando no improvisado Porque cê tá ligado que aqui não vai dar boi Nem me esforcei muito Que duas rimas de onde já foi Nossa, mostra, mostra, mostra O refl é sem palavras, mano Eu achei que o primeiro round deu o refl Cara, refl é o refl Mano Tá doido Ó, Jodi 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 Merecido, mano Quebrou, quebrou Chegou de chavão Chega com dois Eu quero ver, eu quero ver Sraegue Nossa Nossa Quebrou, quebrou Uou, uou, uou Beatzinho, mano Alguém é com os beats Não quer nem comparação Aí Aí Ó Se quis falar que eu tava ali Parado fazendo um free Até vi que você também Mas depois você não tava Falei, cadê o Johnny Subiu com o microfone Bebeu só um corote Fez coisa que me inspirava Que foda Porque você tá ligado Porque você tá ligado Xia, vinha, todo mundo Isso não se deu moda Então Cê tá ligado Eu falo Não é chacota Ficou louco E com essa jaca Sando eudando Trambalhota Tá ligado Aqui respeite Os caras até falam Caralho, o Johnny Tá dançando break Esse lê manu É unidad Porque essa porra Bebeu corote Fica 100% chapado 100% chapado É foda Todo respeito Giao, Giao, Giao Giao Giaozinho de lei Giao, Giao Ae, só pra quem conhece todo mundo odeia o Cris, ó Você pegou no final, pega a visão Você fica errando até edição Só que agora tu perdeu, cê tá confuso Só que hoje o Cris tá de maior e quem apoia é o Karu Nossa, mano Exato, verdade De verdade De verdade Hoje quem vai apoiar meu mano é você E mano, escuta só o que eu vou te dizer Ficar dentro do armário, o lanche pode passar Pode ser, eu mato o Greg que ele não vai te ajudar Eu sou MC John e agora eu vou ser maçomano Eu vou te matar, eu vou ser preso Eu vou ser preso, mas eu tô pouco me fudendo Que meu pai tem três empregos Caralho Nossa Meu pai tem dois empregos, tá ligado? Três empregos ainda Três empregos Terceiro sem marola Merecível, merecível Marretou, marretou Três empregos, três empregos Chapa Tá doido isso, mano Então começa Onde ele tá agitado Eu quero ver Aê Ó, ó Aê Namorão, você tá ligado que isso é ramelão Então no Cris porque agora você perde a razão Você apoia tanto nesse rap, é só esse gulacho Depois do round da batalha Você fala que é golpe baixo Tô bem comi ferrando, irmão Eu sou MC John e agora eu te passo a visão O Cris hoje vai te pegar, tá na traxa Ah, graça e caraca, meu irmão Tô comendo a taxa Mano Aê Ó, comendo a taxa não Cê vacilão Porque tentou ir na quebrada Foi conhecido como o Sazão Temperou, final foi vacilão E no fim das contas Segura a vela pro irmão Nossa Temperinho, temperinho Então pegaste a visão Não segurei vela Eu peguei a novinha Aí que tu se engana Eu bati você Peguei no vendas E caí no fliperama Dá pra ver Caraca Ó, eu te quebro na rima Pela mão Depois cê vai me chamar de destruidor Original A rosa do rosa Nossa Interessante Reperência Pesado, mano Chegou, mano Marritana Aí que tu repete Hoje eu sou Cris Avançada Eu te mato Eu te ó, que nerd Dá hora, dá hora A gente vai morrer Só que esses zumbi hoje, mano Ele não vai prevalecer Não vai prevalecer Porque nessas ideias Você é ele E no final cê vai morrer Porque com esses caras É pouca ideia Aê, palo seu culo Com o Doroshi Do Pelé e da Marilé Ixi, mano Que isso? Soltou o foda-se Apretou o foda-se Esplanou, esplanou Esplanou Aê, aê Tem uma... A Marilé, a cruzão Uma friança A diferença de você Pra jogar um escroto Eu vou te explicar Aqui, ô garoto Que você Sempre vai ser um vento morto Eu me garanto No meu pau Eu não gosto Com o pau dos outros Na hora, na hora Legal, legal Ah, mano Visão, visão Não, pesada a batalha Foda a batalha, família Foda Vamos, mano Eu acho É, chamo foda É, como a gente assistiu Meteu louco, família Sem maldade Sem maldade Mas, mano A gente assistiu agora Vamos dar A gente vai dar mais uma assistida, família E vamos dar uma avaliada melhor, né, mano Primeira vez assistindo Eu mesmo E a gente vai dar uma avaliada melhor E trazer uma análise, né, mano A gente MC também Tenta fazer uma análise aí pra vocês É, e... Família, então Essa batalha foi muito foda Realmente curti assistir, mano Dois MCs de nível pra caralho Os dois são bons, mano E a batalha foi muito equilibrada, tá ligado? Tipo, eu achei que o Refel realmente Ele apelou Só que ele quebrou na última Nem tem o que responder pra isso Sem maldade, mano A rima do Johnny que ele respondeu Ele mandou com efeito da hora Mas é muito comum, tá ligado? É, mano É, foi foda pra caramba, tá ligado? Eu acho que mereceu o terceiro, né, mano É bom frisar isso, tá ligado? O Refel ganhou realmente o primeiro, mano O Johnny também Mas, mano, o terceiro foi do Refel, mano Em questão de rima A punchline Nas metriquinhas que ele chegava, tá ligado? Acho que o resultado foi merecido E ele explanou também, né, mano? Que o bagulho... Sem dó Paulo Cunha de todo mundo Apelou Mas, mano, a vitória foi do Refel Muito foda essa batalha, mano Batalha de nível, mano De verdade E, mano, não tem nem o que falar, mano Seja hora, tipo, o Johnny e o Refel, mano Não tem como você falar Que a batalha não vai ser de nível, né, mano? Real, parço Real, real demais, mano E as metriquinhas do Refel, mano É... Deixa, mano Deixa a rima com outra cara também, mano Isso foi o destaque da batalha, mano O jeito que ele consegue impor as rimas, mano Muito foda isso também E o Johnny sempre naquele jeitão dele Esplanadão Esplanadão Que chegou foda também Johnny Ziga Sem maldade Mas foi merecidão Foi merecidão A batalha foi merecida, mano Não sei qual de verdade Achei muito foda E o Refel acabou dando melhor aí De verdade E essa foi a nossa reação, família Se vocês curtirem, mano Comenta aí qual vídeo que vocês querem Que a gente reage A gente reage Mano, se inscreve no canal da Aldeia também, família Quem não foi inscrito no canal da Aldeia Segue meu Insta Sem maldade, o Insta é lindo É nóis E é nóis Se inscreve Se inscreve E é nóis